Se o Jedi mandar, você vai ter que fazer Bota a mão no joelhinho e começa a descer Bota a mão no joelhinho e começa a descer Desce, desce e começa a descer Desce, desce e começa a descer Não é pelo sucesso, muito menos pela fama Senhor da putaria, feito pra espiranha Brasil! Trapa no pão sua puta Trapa no pão sua puta Trapa no pão sua puta Empurra no pão sua puta A Patrícia tem cara que gosta A Luana tem cara que gosta A Fernanda tem cara que gosta A Vanessa tem cara que gosta A Amanda tem cara que gosta A Tamara tem cara que gosta Se o Jedi mandar Você vai ter que fazer Se o Jedi mandar Você vai ter que fazer Bota a mão no joelhinho E começa a descer Bota a mão no joelhinho E começa a descer Desce, desce E começa a descer Desce, desce E começa a descer Trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta Dinheiro no bolso, mulher, eu dou o que importa Porra nali, porra nali, porra nali, porra nali Vou empurrar na xoxota, vou empurrar na xoxota Vou empurrar na xoxota A Patrícia tem cara que gosta A Luana tem cara que gosta A Fernanda tem cara que gosta A Vanessa tem cara que gosta A Amanda tem cara que gosta A Tamara tem cara que gosta Terrorists win